Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, utilizando a Folha de São Paulo, da quarta-feira, 18 de agosto de 2021, em edição 33.740, onde desta feita, na última página da Folha Corrida, Caderno Saúde da Folha de São Paulo, nesta edição AB10, nós destacamos a coluna do Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Na Babilônia, há quatro milênios. Antigos documentos dialogam entre si para a resolução de problemas. A Babilônia é tida, na verdade, a Mesopotâmia, junto com o Egito e com as civilizações orientais da Índia e da China, como berços da matemática, justamente porque eles tinham que resolver problemas práticos de transporte, espaço, armazenagem e medição de stocks e de áreas. Uma vez, viu um carpinteiro marcar dois cortes perpendiculares da madeira. pegou um barbante de comprimento de 12 decímetros, formou um triângulo com lados de comprimento 3, 4 e 5 decímetros e usou o fato do que o ângulo entre os lados menores é reto. Não sei se sabia por que funciona, mas aposto que ignorava que a técnica já era usada 4 mil anos atrás. Plimpton 322, uma tábua de argila, encontrada nas escavações da Mesopotâmia e datada de 1800 a.C., é um dos mais famosos documentos matemáticos antigos. Tem inscrita uma tabela com 15 linhas e 4 colunas de números na notação sexagesimal da Babilônia, que formam triplas pitagóricas, ou seja, triplas de números inteiros A, B e C. Por exemplo, A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 5, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. A maioria dos especialistas acredita que se trata de uma lista de exemplos para uso em sala de aula, mas a inscrição também aponta um método de cálculo das triplas mais de mil anos antes de Pitágoras, que mostra um conhecimento de geometria que se pensava só ter sido alcançado na Grécia. Um leitor chamou a minha atenção para outro documento matemático da Babilônia, identificado recentemente. A peça, uma placa circular de argila chamada SI-427, data de 1900 a 1600 a.C., ela foi escavada em Bagdá em 1894, mas foi dada como perdida até que o pesquisador australiano Daniel Mansfield a localizou no Museu Arqueológico de Istambul. SI-427 contém um dos exemplos mais antigos de aplicação da trigonometria. E um dos problemas que mais motivaram o avanço da matemática no Egito e na Mesopotâmia, a redistribuição de terras. Ela é uma espécie de registro de imóvel, contendo informações legais e geométricas sobre um terreno que foi dividido para vender a metade. Para fazer essa divisão de forma precisa, é importante saber traçar perpendicularidades a uma reta dada. E aí que os dois documentos se conectam. O método prático de obter a perpendicularidade é construindo triângulos cujos lados têm comprimentos dados por alguma tripla pitagórica, tal como fez o carpinteiro. Assim, os problemas práticos colocados por SI-427 podem ser resolvidos utilizando a teoria contida em Plimpton 322. Lensfield, havendo aqui no lugar de lista de material didático, esta última seria de fato uma espécie de cola de agente imobiliário. É realmente uma descoberta muito, muito interessante, porque é como se o teorema básico de Pitágoras, utilizado por nós, largamente nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, fosse conhecido ao menos mil anos antes na Babilônia, o que é perfeitamente possível. Como dissemos ao comentar, haviam necessidades práticas que requeriam este conhecimento, como, por exemplo, a medição das terras. Pessoal, nós ficamos por aqui desejando a vocês tudo de bom, um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente, aguardando vocês num novo programa. E claro, se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, o joinha, acionar o sininho das notificações e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima.